e não sai desse vídeo que você vai saber aqui sobre recuperar Instagram como recuperar conta Instagram Hackeada 2022 passo a passo primeiramente você vai ter que ter um perfil aí de Instagram novo se você não tiver você cria para você fazer esse procedimento pelo app do Instagram então você vai clicar aqui na foto de perfil aqui embaixo e nas barrinhas aqui em cima canto superior à direita logo após em configurações sobe um pouquinho aqui adicionar ou trocar de conta adicionar conta e entrar na conta existente e nessa próxima janela você não coloca nada você só vai clicar aqui ó me tenha ajuda para entrar aqui você pode entrar com seu perfil mas não coloque o arroba só o nome de perfil mesmo e avance você vai clicar aqui embaixo em inglês aqui ó try another way onde tá apontando a seta você clica aqui nessa próxima janela vai ter uma pergunta aqui porque você não consegue acessar sua conta do Instagram e você vai optar por essa terceira opção minha conta foi invadida você marca aqui e clica em avançar e aqui aparece essas duas alternativas se você opta pela primeira sim eu tenho uma foto na minha conta você marca essa opção e clica em avançar mas antes de avançar para a próxima etapa se esse vídeo tiver fazendo um sentido para você deixa um comentário aí deixa um like também para ajudar o canal nessa próxima etapa aqui tem essa frase como podemos falar com você aqui você vai inserir um e-mail atual que você tem tem acesso que é para você tá recebendo um código e você clica aqui embaixo em enviar você vai cair nessa janela aqui aonde tá pedindo para você inserir aqui nessa janela os seis dígitos que foi enviado aí você vai lá no e-mail que você inseriu pega o código vai inserir aqui e clique em enviar e nessa próxima janela vai pedir para você fazer uma uma selfie de vídeo você vai gravar é vai ficar disponível lá no instagram eles não vão usar esses essas suas imagens vai ficar por 30 dias depois eles deletam você vai clicar aqui em avançar né aqui tá inglês next né essa próxima janela vai estar orientando para você manter na altura os dois olhos né vai clicar mais uma vez em next aqui embaixo e aqui você vai iniciar fazendo a selfie você vai se manter em um local bem iluminado sem objetos atrás né então você vai girar sua cabeça para o lado que a seta aponte quando a seta fica verde você cumpriu a primeira etapa a seta vai apontar para o outro lado você faz a mesma coisa a seta vai ficar verde aonde a seta apontar você vai seguindo a direção da seta você ergue a cabeça para cima se for para baixo você desce a cabeça para o lado que a seta está apontando abaixo né e aí a selfie de vídeo foi finalizada aí você clica embaixo em enviar pode ser que demore um pouquinho né fica em loop né mas é questão aí de internet mesmo e aí depois que acabar esse loop você clica em concluir quando você acabar de concluir vai chegar o e-mail dizendo que o instagram recebeu a sua solicitação ok então é isso aí pessoal esse foi o vídeo peço a vocês aí que deixa um like aí para ajudar o canal aqui eu tô sempre postando conteúdos semelhantes a este e se não for inscrito inscreva-se também e ative o sininho de notificações clicando em todas para receber sempre novos vídeos que eu subi por aqui e até o próximo vídeo fui valeu e aí